Alô, o INSS está procurando você! Uma grande dúvida que eu tenho aqui nos comentários do canal, pessoas ligam também. Olha, o INSS liga pra mim? Vou trazer essa informação pra vocês e uma grande dica pra quem ficou interessado, é claro, e trazer aqui uma situação real pra mostrar o que está acontecendo hoje, 2021, no INSS. Então sejam todos muito bem-vindos, por favor, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, pra que outras pessoas também recebam essa informação que é muito importante. Compartilha no seu Facebook, seu WhatsApp. Eu espero de coração que todos estejam bem, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer pelos comentários, muito legal os comentários que eu tenho recebido, meu muito obrigado. Agradecer a todos que já são inscritos e deixar o convite pra você que quer receber os vídeos. Se inscreve, é de graça, ativa o sininho das notificações, senão o canal acaba. Mas eu agradeço de coração a todos que já são inscritos. Isso que importa, enquanto eu tiver o canal aqui, vou ter esse compromisso de trazer as informações. O que eu vou trazer pra vocês aqui? As pessoas perguntam pra mim, o INSS liga pra mim ou não liga? Olha, eu recomendo que quando você receber uma ligação, você desligue o telefone. Eu vou explicar pra vocês. Aqui, eu estou falando de um mutirão que está sendo realizado lá no Nordeste, pra quem não tem perícia médica. Nós vimos uma situação triste que mais de 80 mil pessoas em todo o Brasil estão prestes a perder o benefício, mas isso é outro assunto. Mas, desde o ano passado, eu estou falando pras pessoas, por favor, atualize suas informações pra que o INSS consiga localizar vocês, pra que não percam o benefício. Um pente fino desse pode transformar o benefício em aposentadoria. Se o benefício for negado, você pode ir pra justiça, enfim. Muitas coisas boas podem acontecer, mas depende de você ter as informações atualizadas. Então, eu vou trazer aqui uma situação que não é muito comum, mas que pode acontecer. Já deixa aquele like, aquele joinha. Vamos ver essa situação aqui, trazer pro mundo real, né? As agências do INSS, nas quais vai acontecer essa situação, no Amazonas, Alagoas, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Entre essas, estão aí coordenadas também pela Superintendência Regional do INSS, no Nordeste. Essa situação aqui vai servir pra mim poder exemplificar pra vocês aí, os segurados que estão sendo chamados e convocados pra fazer a perícia médica via ligação telefônica da Central 135. Então, é preciso ficar atento, cidadão, que mora em uma dessas localidades que eu falei aqui, o seu benefício por incapacidade temporário, pra ter mantido aí o seu auxílio-doença. Então, é apenas para o auxílio-doença, né? Sem perícia, por mais de seis meses. Então, tá mais de seis meses sem fazer perícia e que não possua data pra acabar o benefício. Data pra cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional por meio do programa de revisão de benefício por incapacidade. Tem várias dúvidas que as pessoas têm, vão deixar aqui nos comentários, eu faço vídeo direto sobre isso. A questão aqui não é o pente fino em si, mas a forma de comunicação. Então, tá havendo uma ação que resultou de uma parceria do INSS, a Perícia Médica Federal, do Ministério do Trabalho. Não sei se vocês sabem, mas a perícia médica, ela não é do INSS. A perícia médica trabalha em conjunto. Eles já até pensaram em fazer a perícia em prédio separado, né? Tem toda essa pesquisa aí. Foi divulgada uma lista, né? Essa lista lá no Amazonas, com o nome de várias pessoas que não se, ainda não agendaram a perícia médica. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então, na data do agendamento pra realizar a perícia, deveriam ser apresentados aí documentos pessoais, RG, CPF, carteira de motorista, se tiver. Além de toda a documentação médica do segurado que ele tem. O que são documentos médicos? Laudos médicos, CID, né? Que consta o Código Internacional da Doença, na documentação médica, atestados, receitas, exames recentes. Pelo amor de Deus, não vai me levar a coisa antiga. Então, como essas pessoas não foram localizadas através de carta do INSS, também não responderam ao chamado no Diário Oficial da União, essas pessoas, numa medida emergente, emergencial, o que o INSS tá fazendo? Tá fazendo um mutirão. Então, é um caso excepcional. Tá realizando mutirões em regiões do Nordeste, pra quem não tem perícia médica, pra quem não agendou a perícia médica e caiu no pente fino. Então, o INSS liga, pra mim, é muito raro. O que eu aconselho? Quando alguém ligar pra você, ouve a ligação, mas não responde nada. Quando o INSS liga, é pra avisar que você tem que ligar no INSS. O INSS ligando pra você, nunca vai pedir que você confirme nenhuma informação. Nunca vai pedir o seu telefone, porque ele já tem. Não vai pedir o seu documento, consequentemente, porque ele já tem. Não vai pedir nada seu. Porque ele sabe o seu nome. Sabe o seu CPF. Então, se perguntar qual o seu CPF, pá, já era, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que desligar e ligar de volta para a central telefônica de número 135 e dizer o seguinte, eu recebi uma ligação que supostamente é do INSS pra que eu agende uma perícia médica. Aí, você ligou, você vai confirmar os seus dados. Então, eles não vão pedir. Se alguém ligar pedindo os seus dados. Agora, se você receber um WhatsApp pedindo informações, deleta. Se você receber um e-mail pedindo informações, deleta. O que o INSS pode fazer? Pode tentar avisar você através de mensagem SMS. Aquela mensagem de telefone. Então, sempre quem receber uma ligação, não informe os seus dados pessoais. O que são dados pessoais? Seu nome completo, RG, CPF, nada disso. O INSS não pede. O INSS pode ligar pra mim? Sim. Mas pra avisar que você deve entrar em contato com o INSS. Então, vamos falar sobre o pente fino aqui. Se você não receber a ligação do INSS, mas estiver na lista de segurados que precisa fazer essa revisão de pente fino agora, ainda em 2021, basta agendar a perícia através do número 135, por meio do qual vai ser possível também confirmar a necessidade de realização do agendamento. A central telefônica funciona de segunda a sábado, das sete da manhã às 22 horas. Só lembrando aqui, no mês de junho desse ano, perdão, julho, mês 7, cerca de quase 200 mil pessoas que recebem auxílio-doença, que é um benefício temporário, foram chamadas através de carta que foi enviada para o endereço que consta no cadastro. Já em setembro de 2021, o INSS chamou pelo Diário Oficial da União 95 mil segurados remanescentes que ainda não haviam agendado perícia. Atualmente, cerca de 85 mil pessoas ainda podem agendar essa perícia para não perder o auxílio-doença. Vale lembrar aqui que os segurados que ainda não agendaram poderão, portanto, perder o benefício ou ter o benefício suspenso. Então, o que eu faço? Como que eu sei se eu estou no pente fino do INSS? Eu aguardo a ligação do INSS? Eu aguardo a carta do INSS? Meu amigo, minha amiga, se você não recebeu a carta do INSS até hoje, se o INSS não ligou para você até hoje, eu aconselho, não tenha dúvida. Ligue para o INSS para saber se você está nesse pente fino, para manter o seu pagamento. Então, liga, não fica com dúvida. Ah, eu estou na reabilitação profissional. Liga da mesma maneira. Muitas pessoas que estão na reabilitação profissional, apesar da lei afirmar que essas pessoas não serão chamadas para o pente fino, foram chamadas sim. O médico não tem como saber disso, ele só faz a perícia. Você deve avisar o médico, falar, ó, eu estou na reabilitação profissional. Por quê? Porque se você perder o seu benefício, você pode ir para a justiça para ter o seu benefício de volta, ter a oportunidade de voltar à reabilitação profissional, por exemplo, voltar a receber o auxílio doença. Então, faça. Se você tem data de cessação, é a pergunta que eu mais recebo. Se você tem a data para acabar, vai acabar. A não ser que você continue com um problema de saúde que deixa você sem condições de voltar ao trabalho. faltando 15 dias, então, faltando 15 dias eu tenho que agendar. Não, a partir de 15 dias, pode ser até uma semana antes ou até um dia. Só que passou disso, já não pode agendar mais. Aí você não pode nem entrar na justiça porque foi falta de interesse de agir seu. Então, se você recebe auxílio doença, tem data para acabar, DCB, data de cessação do benefício, e continua sem condições para trabalhar, pode agendar uma perícia. Então, você não está no pente fino. Não tem como ir para o pente fino porque já tem data para acabar. Você pode continuar recebendo, sim. Pode até transformar em sem aposentadoria por invalidez. Quem decide? A perícia médica do INSS. Então, o INSS pode ligar para você, sim, se não encontrar você por carta, se não encontrar você por mensagem, se não encontrar você através dos avisos que são publicados no Diário Oficial da União. Olha, onde fica essa lista? Não tem essa dúvida. Faz o seguinte, está com dúvida? Liga no INSS agora e pergunta se você está no pente fino. Resolvido o seu problema. Então, o INSS liga, só não informe se alguém perguntar algum documento seu. Eles vão ligar. É o fulano de tal? Sim, olha, estou ligando para avisar que você tem que, urgente, entrar em contato com o INSS. Essa é a melhor maneira. Tem uma maneira pior de aviso. A pior maneira de aviso do INSS, quando você precisa atualizar uma informação ou fazer algo, é quando o INSS suspende o seu pagamento. Aí é triste. Porque aí você vai correr atrás do INSS para saber o que você tem que fazer para ter o seu benefício de volta. Então, para evitar dor de cabeça, liga no INSS. Isso vai tirar todas as suas dúvidas. Não dependa de canais de YouTube, não dependa de ninguém. Liga no 135 do INSS. Tem em mãos as suas informações, que aí nesse caso, sim. Eles perguntam se é você mesmo. Vão pedir as suas informações, seu CPF, para que outra pessoa não se passe por você para cometer um crime. É diferente deles ligarem para você e pedirem informações pessoais suas que eles não têm para usar os seus documentos para cometer um crime. Para pegar um benefício falso, para comprar alguma coisa que você não quer. Então, quando alguém ligar para você, é só um aviso. Ouça a ligação e, em seguida, desligue. Aí você vai correr e vai ligar para resolver a sua vida. Sim, o INSS liga apenas para avisar. Não é para pedir nenhum número de documento, número de benefício, nada disso. Porque eles têm essas informações. Agora, quando você liga, é uma situação diferente. Eles querem saber se é você mesmo ou se é um criminoso. Aí você é obrigado a informações. Afinal de contas, você ligou no 135 do INSS. Não existe outro número. 135 é o número do INSS. Dúvidas vocês vão deixar aqui nos comentários desse canal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Porque eu tenho relatos, por exemplo. Me ligou uma filha de um cliente agora em novembro, comecinho do mês. E falou, olha, meu pai recebeu uma ligação do INSS falando que ele tem perícia médica. Eu fiquei com vergonha de desmentir a pessoa. E falei, vamos ver onde vai chegar essa situação? Falei, tudo bem, vai lá e agenda. Não tem como agendar. É só por telefone. Depois a pessoa levou o idoso lá no INSS e não foi atendida. Aí ligou lá para agendar. Falou, você está agendando porque ele está aposentado por invalidez, não passa mais por perícia. Aí a pessoa me ligou e falou, olha, olha, acho que aquilo lá é alguém que queria oferecer um empréstimo para o meu pai. Então fique atento a essas situações, tá? O INSS, ele não pede nenhuma informação para você. Ele liga avisando. Então a pessoa ligou pedindo informações. Não é do INSS. O INSS só avisa, não pede informações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Quero agradecer pela sua presença mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Estou em casa, trazendo informações, levando informações para a casa de vocês, da minha casa para a sua casa. Então espero estar ajudando vocês. De coração, espero que os vídeos tenham pelo menos ajudado uma pessoa. Se eu ajudei uma pessoa, tá beleza. Então ajude outras pessoas compartilhando os vídeos aqui do canal também. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe a todos. E fica o convite. Não é inscrito? Se inscreve. Ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.